O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu mais de 14 mil denúncias de práticas de telemarketing abusivo neste ano. As operadoras de telefonia, bancos e financeiras estão entre as empresas que mais fazem esse tipo de ligação que perturba o consumidor. Ligações indesejáveis, insistentes, em dias e horários impróprios. Isso é telemarketing abusivo. De olho nessa prática ilegal das empresas, o Ministério da Justiça criou um canal específico para o consumidor denunciar e de junho até agora foram recebidas mais de 14 mil reclamações. Operadoras de telefonia, bancos e financeiras estão no topo da lista. Ligam a partir de uma base de dados que muito provavelmente é obtida de uma maneira ilegal e liga para o consumidor para ofertar um produto ou um serviço sem ter qualquer relação com eles. Todas essas reclamações foram feitas depois que a Anatel determinou o uso obrigatório em todo o país do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing. A medida veio para ajudar na identificação desse tipo de chamada que tira tranquilidade. Mesmo assim, empresas ainda encontraram jeito de burlar essa determinação. Pegam ou então uma ligação local ou então eles pegam uma ligação de um outro estado, de outro estado. Então nisso eles estão fazendo o que? Burlando. As denúncias de telemarketing abusivo podem ser feitas pela internet no site denuncia-telemarketing.mj.gov.br. Os casos são recebidos e apurados pela Secretaria Nacional do Consumidor, que pode aplicar multas e sanções administrativas às empresas. Além da multa diária pelo descomprimento da cautelar, poderão sofrer ao final do processo administrativo uma multa no valor de até 13 milhões de reais por empresa, além da suspensão dos serviços. Legenda por Sônia Ruberti